O senador Plínio Valério alertou sobre a necessidade de o Senado agir contra os desmandos de membros do Supremo Tribunal Federal. O senador lembrou, desde 2019 eu venho falando da intromissão, da usurpação que o Supremo Tribunal Federal fez com o Legislativo e depois com o Executivo. E agora eles estão se arvorando a decidir sobre tudo e sobre todos ao mesmo tempo. Plínio Valério apontou, esquecem que aqui nesta casa, sim, pela Constituição, temos poder de pará-los. Temos poder de dizer, chega, vocês não podem mais fazer isso. Graças a Deus está chegando esse momento. O senador acrescentou, usurparam a nossa prerrogativa, rasgam a Constituição, legislam sobre uma Constituição da cabeça deles, uma Constituição que não existe, em detrimento da Constituição que está em vigor, que é de 1988. O senador lembrou que em democracias, o poder deve ser exercido pelos representantes eleitos pelo povo. Ele disse, Alexandre de Moraes e Barroso não quiseram enveredar pelo caminho político, foram enveredar pelo caminho jurídico e chegaram a ministro, mas nós também chegamos ao topo daquilo que nós escolhemos, que é o Senado da República. Portanto, cada um faz o seu papel. E o nosso papel é freá-los, freá-los de alguma forma. Eu sempre decidi e sempre opinei pelo remédio amargo, que era o impeachment, e continuo pensando assim. Mas podemos ir por outros caminhos, que é fazer o que o Rodrigo Pacheco está fazendo, que é encabeçar uma PEC para criminalizar. Que é fazer o que nós estamos fazendo, que é discutir o mandato fixo dos ministros. Nós podemos enveredar e ir por esse caminho, mas sempre tendo que mostrar que eles não podem tudo. Eles podem muito, mas não podem tudo. Não são intocáveis. O prédio do Supremo não é o Olimpo, onde habitam os semideuses. O prédio do Supremo é um prédio como outro qualquer, onde habitam juízes que foram guindados para ser ministros. Plínio Valério lembrou que os parlamentares é que são eleitos pelo povo e comparou. Eles não tiveram um voto só, a não ser peregrinar a cada gabinete, sendo humilde, dizendo que respeitariam a Constituição. E nas sabatinas nem se fala. Todos eles juram que vão respeitar a Constituição. Rasgaram a Constituição. Rasgaram. São juízes. São pessoas humanas guindadas para uma função, assim como nós somos senadores guindados para uma função. Mas temos que assumir essa função, que é não deixar mais que o Supremo continue fazendo o que vem fazendo. Plínio Valério resumiu. Chegou a hora, passou do momento, mas ainda dá tempo de dar um freio no Supremo Tribunal Federal. Legenda Adriana Zanotto